Música Há cinco anos, Janete Fraga deixou a família e o Brasil para trabalhar no Suriname, um país que faz fronteira com o Pará e o Amapá. Foi trabalhar para ganhar dinheiro como garoto de programa, foi isso que ela foi tentar, o sonho de ter algo melhor. Dois anos depois, a irmã Janete, que prefere não mostrar o rosto, diz que a irmã voltou a Manaus para visitar a família, já acompanhada de um homem que ela dizia ser seu marido. Um homem chamado Marvin, dizendo que era marido dela. Foi uma coisa muito esquisita de ser marido, eu não sei se era. Eu reagia com ela enquanto estava aqui na casa de vocês no Brasil. Muito estranho, calado, observador, inclusive até antes dela ir embora, ele foi embora na frente levando o dinheiro dela, ela teve que dar um jeito para voltar para o Suriname. De volta ao Suriname, Janete mantinha contato com a família normalmente, e segundo a irmã enviava até dinheiro para o filho de 15 anos que vive com a avó aqui no Amazonas. O desespero da família só teve início quando Janete, por meio de uma rede social, relatou que precisava voltar ao Brasil. Eu ia embora, mano, daqui a pouco pessoas aproveitaram muito de mim, tá entendendo? Segundo a família, a conta na internet que Janete usava para se comunicar naquele dia não era dela, mas desse homem, identificado como Danilo Brós. Foi no dia 20 de junho deste ano que os últimos áudios foram enviados. Neste, a brasileira afirma que vive trancada em um quarto onde estão guardadas algumas pedras, aparentemente diamantes. E eu trancada dentro de um quarto, igual uma pessoa que, uma delinquente, uma pessoa que fez mal para alguém que está se escondendo da polícia, ou roubou, ou matou, eu não fiz nada disso ainda. Neste outro, Janete diz que não está só no suposto cárcere, e que ela sabe o destino daquelas pessoas e o dela. Fico de receio muitos anos, depois que a pessoa está quase morta, perdendo a ele e solta, tá entendendo? A amazonense ainda justifica que está usando o telefone de uma outra pessoa porque o dela foi quebrado. Até no celular ele quebrou, meus cabos, tudo ele quebra. A irmã de Janete acredita que o homem que ela apresentou à família como marido seja a pessoa que a mantém trancada. E não é normal ela mandar esses áudios, ela está naquele quarto trancado, dormindo naquele chão, comendo aquelas comidas, não tem como ela estar solta, ela está em alguma coisa, eu sei que ela está trancada. A família desconfia que Janete esteja sendo usada como escrava sexual no Suriname, e até mesmo dopada em alguns momentos. Eu tenho certeza que sim, ela está sendo muito, muito, usando alguma coisa pesada nela, que tem horas que ela fala bem lúcida, tem horas que ela não fala, ela fala coisa com coisa. Logo que perceberam que Janete não respondia mais as mensagens, a família procurou a Polícia Federal. A Federal, tivemos muitas respostas, mas espero daqui para frente a gente conseguir, porque querendo ou não, ela é uma ser humana, ela é brasileira. Desde então, o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Ordem Política e Social, que fica aqui na Delegacia Geral. A delegada responsável pelo caso, Ana Catarina Saldanha, não quis gravar entrevista, temendo que detalhes sobre o assunto pudessem prejudicar as investigações. A foto da amazonense, de 32 anos, já está sendo divulgada pela Polícia Civil como desaparecida. Enquanto isso, a família segue, desesperada e sem contato com Janete. Por mais que eu não sei se ela está viva, não sei como é que está a situação dela, mas eu quero ela. Eu queria que ela, que fizesse algo, não só por ela, por muitos que estiverem por lá também. Porque eu tenho certeza que não é só ela. Não sei se ela está viva, 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 Obrigado.